Então, fala aí galerinha dos jogos aleatórios sem sentido, jogos aleatórios sem sentido, aí estamos brincando um pouquinho de Last Epoch nessa temporada 1.1, né, o mesmo ciclo parte 2, como já havia falado no vídeo passado pra vocês, e fazendo um pouquinho dessa progressão aqui então, tá? Agora a gente tá entrando mais perto do endgame, beleza? A gente tá jogando com essa Build de Warpath com a intenção já de mudar pra Build de Erasing Strike, só que aí a gente vai precisar pegar alguns itenzinhos ali, então esse aqui é um caminho, tá gente? Eu tô gostando bastante dessa variante de Warpath de Void Knight, né? Eu já tinha jogado na temporada passada de Paladino, nessa temporada eu resolvi jogar de Void Knight e ela tá desempenhando até relativamente bom. É uma Build também que dá pra você levar até o endgame de Warpath, parece que teve algumas remodelações aí no Warpath, agora parece que ela acerta um pouco mais perto do inimigo, tá? Coisa que não tava acontecendo, então querendo ou não é um mini buff no Warpath, mas a gente vai ter que criar um caminho. Então eu vou jogando agora de Warpath Warpath mesmo, pra tentar chegar até ali mais próximo dos endgames. E aí falar um pouquinho dessas concepções gerais, tá bom gente? Então assim, monolitos, tá? Monolitos eu fechei todos os monolitos normais, né? Eu ainda vou fechar essa parte da esquerda, mas agora mesmo eu fui pela parte da direita mesmo, só até chegar ali nos monolitos. Terminei os monolitos e agora a gente começa a fazer os monolitos Empowered, né? Como eu já havia falado pra vocês, você pode escolher qual monolito que você quer fazer, os Empowered ou os normais, caso você queira, tá? E agora eu tô focado aqui na Black Sun, tá? Porque tem duas coisas que eu quero pegar. Eu quero pegar uma Blessing, que é a Blessing de Void Shred, que tá aqui na Black Sun, e também tem um Boss, que é um Harbinger, que fica dentro dessa área, que vai dropar uma arma que eu quero pra hora que eu for migrar pra Erasing Strike. E no meio desse caminho, se a gente conseguir brigar com o Orobs e conseguir pegar o Machado do Orobs, também dá pra brincar de Warpath de uma maneira bem tranquila desse jeito aí, então, tá bom? Então assim, gente, o Lavaline, como eu deixei pra vocês ali agora há pouco, tá, gente? Eu fiz basicamente com o equipamento que eu achei no chão mesmo, tá, gente? Tipo assim, essa luvinha aqui, ela deu bastante melee damage, mas a gente toma um pouco mais de dano, mas dá movimento speed, que é uma coisa boa, tá, gente? Mas pode trocar por qualquer luvinha aí, com a área crítica, já vai ajudar bastante, tá bom? Essa Transite, eu nunca tinha visto essa bota, bota, achei ela no chão lá, peguei ela num Nemesis, tá, e aí ela veio ali com Elemental Resistão, deu muita resistência essa bota, bota bem legal mesmo, é uma pena que a gente vai ter que trocar ela pela Dark Stride, mas por enquanto tá resolvendo boa parte dos meus problemas aí, tá bom? Aqui eu peguei essa relíquia, né, essa relíquia aqui, ela tem mais um pro Sentinel, ok, o Areva tá ok, mas poggers. Esse aqui é um anel do Orobs, basicamente é um drop fixo do Orobs, basicamente, tá, mas ele dá ali pra gente o Doom Shred, Apply Doom, tá, umas coisas bem legais, ainda vou tentar fazer umas fusões aqui, tentar pegar Critical Strike Chance pra dar uma melhorada nele também, tá bom? Sinto por enquanto a gente tá com esse daqui mesmo, só tá dando aquelas coisas que eu preciso, um pouquinho de resistência ali, Mana, Regen, Necrotic, vou trocar ele em breve também, tá bom? Esse anelzinho aqui, gente, eu gosto bastante dele porque ele dá o Swift, que dá bastante movimento speed pra gente, não é a melhor coisa, né, eventualmente eu vou ter que trocar trocar ele pra outro anel, talvez outro Siphon, ou talvez alguma outra coisa, mas por enquanto vamos deixar desse jeito aí mesmo, tá? Armadura, gente, peguei essa Titan Heart no Nemesis também, aí ele já colocou 90 de armadura, o melhor ali vai ser tentar pegar uma com Legendary Potential e trazer o Warpath, tá? Ou lá na frente, se a gente for pra Raising Strike, tentar trazer Mana pra cá, mas vamos ver o que vai acontecer no meio desse caminho, tá bom? Capacete aqui, tá? Eu tô usando esse capacete porque ele dá um pouquinho de Void Damage ali, armadura, tá ok, mas eventualmente eu vou ter que trocar ele também, beleza? Colorzinho, tá? É o que tem um litzinho aí legal, pá, etc., mas a gente já vai ter que trocar ele também. Minha intenção é pegar um colar aí com Critical Strike Chance, entre algumas outras coisas, pra ficar mais interessante aí no meio do caminho, beleza? Arma, tá, gente? Arma que eu usei, gente, desde até chegar perto do level 70, 80, foi essa espada aqui, tá? Porque eu peguei ela no Nemesis, ela veio com 3 ali em cima, né? Veio com melee code, melee físico e choque, se ele tivesse vindo com Void, seria bem legal, mas a base damage dela é bem baixa, tá, gente? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso daqui, ele dá um pouquinho de Void Penetration ali, outras coisas, mas olha, gente, é uma espada que me carregou basicamente do level 40 ali pra frente, a hora que eu peguei ela, até level 80. Mas, gente, assim que você puder trocar por uma arma desse jeito, assim, que tenha um pouco de crítico, attack speed, ou uma arma, assim, que tenha melee Void, já vai aumentar bastante o seu DPS, tá? Testem bastante, gente, não olha só aqui na tooltip não, vai andando, vai jogando com ela, vai batendo, e vocês vão perceber que ela vai perdendo desempenho, mas ela carregou, gente, monolito normal inteirinho, essa espada aqui carregou a gente tranquilamente, tá bom? Sobra aqui as passivas, aqui eu tô mexendo ainda nelas, tá, gente? Então tem que dar um tempinho aí, mas o RPF aqui pra pegar um pouquinho de mana, pra converter pra Void, tá? Um pouquinho de Bloco, um pouquinho de Área, tá bom? Raising Strike eu vou mexer nele ainda, tá, gente? Então é uma skill que nem tá na minha barra agora, tá meio que desperdiçada aí, mas vou deixar aí por enquanto, que aí eu já também quero entender como é que ele funciona, tá bom? Eu poderia até colocar um Void Cleave aqui, mas, é, whatever, por enquanto, tá? É, Volatile Reverso mesmo, só pra gente poder dar aquela debufada no boss ali, etc, aplicar um Time Route nos bichos, fazer com que o inimigo tome mais dano, então bem interessante aqui também. Só que o Time, o Volatile Reverso, você tem que tomar cuidado, porque ele sempre volta 4 segundos pra trás, né? Então, às vezes, quando você tá brigando com o boss, você fica girando um pouco em volta dele, aí sim você solta, porque ele vai dar o dano, que aí que é interessante, tá bom? Então, é, Anomaly é a primeira vez que eu tô usando ela, tá, gente? Então, tô meio que acostumando ainda um pouco com ele, mas ele cria uma bolha e manda os inimigos pra frente, aí depois você puxa ele de volta e os inimigos tomam mais dano naquele tempo, e ele também te dá um buffzinho legal aí também, que é bem interessante. E aí eu trouxe o Sigils of Hope, tá, gente? Sigils of Hope, basicamente, você casta ele mesmo aqui, dá um Volatile e sai matando o bicho aí, e de tempos em tempos você casta. A gente tem um ponto aqui na árvore dele, que se você matar um bicho, você tem chance de ganhar um sigil. Quando você tá mapeando, você vai matando o Thresh, ele vai ganhando, tá? O sigil dá bastante dano pra gente aqui, tá, ó, um pouquinho de heal também, então, bem interessante também, not good, not bad, dá pra gente ir andando bem tranquilo desse jeito aí. Eu tô ganhando um stack de Bleach por causa desse colar, mas eu vou tirar ele em breve também, tá bom? Sobre a árvore aqui agora, tá, gente? Eu tô terminando de pegar os levelings dele, obviamente, tá? Mais aqui pontinhos de vida, pontinhos, pontinhos, pegar o resto de Attack Speed aqui, tá? No Paladino aqui, a gente pega só 15 pontos pra ativar o Sigil Off Hope mesmo, então, eu peguei aqui resistência, um pouquinho de Block, um pouquinho de vida, tá? Só até chegar o Sigil Off Hope, beleza? Aqui na base do Void Knight, tá, gente? A gente tem que colocar bastante ponto pra gente ganhar multiplicador, tá bom? Então, o resto dos pontos agora eu vou ter que colocar tudo aqui no Void Knight. Como ela era uma árvore que eu tava trabalhando pra ser Raze em Cleave e depois virou Warpath, ele tá meio bagunçado ainda, mas eu tô arrumando ela da melhor maneira possível aí, vamos ver o que que vai acontecer, tá bom? E aí eu peguei aqui vida, 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 um pouco de Elite aqui embaixo, aqui pra ter Echo, né? Por isso que ele sai esses Echo de vez em quando, se você parar pra dar uma olhada, ele vai sair nos Echo, esses Echo da Modan, certo? Por isso que a gente usa todas essas, como é que é, essas ídolos que dão bastante, os meus ainda tão bem baixos, 74, 74, vai até 150 esse negócio aqui, é bem alto, tá? Mas por enquanto é o que eu tenho aqui, é o que eu tô usando nesse presente momento, tá? E é isso aí, então, tá, gente? A gente tá brincando aqui, vou trocar minha luva, vou trocar meu capacete, trocar meu colar, vou tentar fazer alguns upgrades, mas o que eu quero chegar lá no guia do cara lá, então eu vou ter que conseguir chegar em alguma coisa próxima a isso daqui, né? Eu vou pegar uma Apatis, aí eu vou tentar trazer pra pegar o Warpath, e aí a hora que eu conseguir pegar o World Splitter, aí sim eu vou trocar pra Raising Strike. Mas dá pra brincar de Warpath, gente, abrir tudo e voltar aqui depois, só mesmo pra matar o bichinho ali e sair correndo, mas por enquanto tá bem tranquilo desse jeito. Ainda tem que começar a pegar as Blessings, que é uma coisa bem interessante, mas eu deixo esse planner pra vocês, caso vocês queiram estar dando uma olhada, que é do vídeo do Henry mesmo, tá? E aí eu deixo aí na referência pra vocês. Outra dica que eu passo pra vocês, gente, é... Eu tô jogando no Círculo da Fortuna porque eu tô numa conta solo account found, tá? Mas vocês não são obrigados a jogar no COF, tá bom? Caso vocês queiram estar jogando na Guilda dos Mercadores, fica mais fácil de você conseguir esses itens que eu acabei de falar pra vocês. Mas eu tô procurando vários itens, tá, gente? Então eu fico tentando pegar profecias, aperta Y, eu fico tentando pegar profecias, tá vendo? Pra conseguir pegar bases, pegar botas, então tipo assim, acessórios, né? Então, ah, eu tô precisando pegar uns anéis aí com crítico, tá? Pra eu poder colocar no anel ali do Orubus. No anel do Orubus é bom, né? Então, você pode ir re-rolando ele aqui bem de boinha até você achar alguns anéis exaltados, tá vendo? Aqui, fazer uma dungeon, fazer uma arena, tá? Tem coisas assim que eu não quero fazer. Eu queria pegar algumas coisas que pegam na fase mesmo, né? Pra ficar um pouquinho mais fácil. Mas assim, ó, temporal dungeon, tá vendo? Assim, fazer um monolitos, matar um Orubus, cair sete anel. Pô, legal, tá? Aí a gente pode ver se a gente consegue pegar uns anéis com crítico, entre outras coisas. Se você estiver precisando pegar algumas armas também, ó, Tenta pegar algumas armas exaltadas aqui também, machados. Aqui eu tô com duas coisas pra aparecer mais machado, mas machado que é bom também não aparece nada, né? Duas roladas. 40% de chance de aparecer mais machado. Aparece uns machado únicos, entre outras coisas também. Mas aí você também pode pegar aqui. Aqui em cima é armadura. Caso você esteja tentando pegar algum tipo de armadura, eu vou ter que começar agora a correr atrás de capacete, tá? Você pode pegar uns capacetes melhores, algumas coisas melhores também. Você pode pegar. Quando você matar, você vai pegando eles. E aqui é pra pegar material, caso você precise chaves, tá bom? Aí, gente, essas profecias são simples, tá? Você aperta Y, aqui tem profecia e ranking, caso você queira estar dando uma olhada. Você tem seus rankings aqui. Tá subindo bem rápido, mas bem rápido mesmo, tá? Por causa do evento que eles colocaram aí pra gente poder tá brincando, né? Então tá subindo bem rápido. Então, você tá vendo? Tem mais chances de ser exaltado. Exile Mage dropa mais coisa. Itens com potencial lendário. Tier 7. Bosses com mais chances de dropar os itens deles aqui. Eu quero bastante, tá? Aqui é com dois potencial lendários. E aqui é o dobro de recompensa, né? Mas aqui, isso aqui, acho que a gente não vai. Mas até o level 10 vai ser bem interessante a gente conseguir pegar aí. Caso for necessário. E a profecia é aquilo ali, gente. Ele fala um evento, matar um golem. O que você ganha? Ídolo. Matar... Aqui é um golem também. Matar a Jura, lá na Temporal Sancton. Você pega três Exalted Jewelry. Matar o Deathorobos no monolito. E acabou. Aí você mata o cara em tal local e você ganha a recompensa tranquilamente. Tá bom? Eu vou deixar o guia do Hory desse Warpath aqui, que eu vou levar ele mais pra frente ainda. Eu vou testar. Quem sabe eu nem faço a Raising. Quem sabe eu fico no Warpath mesmo, porque é mais tranquilo. Mas vamos ver como é que as coisas vão se desenvolvendo aí também. Beleza? Então, galerinha. Muito obrigado aí. E até a próxima. Falou!